Olha só gente, hoje estamos mais uma vez aqui no Minecraft, só que hoje a gente pode comer literalmente tudo, né? Essa aqui é a parte 2 daquele vídeo, então se você já gosta demais, deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal caso você seja novo, fechou? Olha só gente, pra você que não sabe aí, recentemente eu postei então um vídeo aqui no Minecraft aonde a gente poderia comer literalmente tudo Só que a gente jogou no Minecraft Vanilla, hoje estamos novamente aqui pra jogar Minecraft, mas dessa vez estamos pra fazer testes, né? Mano, a gente tá literalmente em um mundo que tá repleto de mod, velho, repleto de mod E a gente vai tentar sair comendo várias e várias coisas pra ver o que a gente ganha quando a gente come alguma coisa especial, né? Só que é que tá, hoje também eu meio que separei dois itens aqui, na verdade que eu posso dizer que é um item só, né? Só que de mod diferente, que são manópolas do infinito O que será que acontece se a gente comer uma manópla do infinito aqui no Minecraft? Será que a gente vai ganhar os poderes das joias e tudo mais no nosso corpo? Pô, eu não sei, velho, eu literalmente não sei Então isso é o que a gente vai fazer no teste de hoje Então já deixa o like aí, final, se você não deixou o like ainda Porque eu literalmente estou sozinho aqui por enquanto no vídeo de hoje, né? Estou literalmente sozinho, velho, tá? Vamos fazer o seguinte, ó Eu já tô vendo que ali já tem um mod diferente, né? Que é os mods dos vampiros O que que acontece, será, se a gente se alimentar de um caçador de vampiro, velho? Ou então até de uma barraquinha de vampiro Eu não sei Não sei, eu não sei Eu não sei Então hoje a gente vai fazer esses testes aqui, velho Mano, se eu não me engano, tem até dragão O que que acontece se a gente comer um dragão, velho, no Minecraft? Será que a gente vai ganhar uma asa de dragão também? Não sei Eu não passo a mínima ideia, velho, ó É só a gente chegar aqui, ó Se liga, eu vou tentar primeiro comer a barraquinha Ah, a barraquinha não tem como Mas o cara tem como Ó, ó, se liga só Se liga só, eu tô mordendo e... Me alimentei Na verdade... Eu só... Tô mordendo ele aqui Mas calma, eu não tô conseguindo... Eu não tô conseguindo engolir ele, velho Não tô conseguindo engolir ele Calma, 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 calma Foi! Meu Deus! Engoli um... Caçador de vampiro, velho Aqui no rolê Meu Deus do céu Só que ele não me deu nenhum efeito, né? Aliás, eu tô até com um itemzinho aqui de vampiro Será que se eu comer... Ah, não acontece nada, velho Mano, que sacanagem, velho Que sacanagem, mano Tá, eu queria dar uma olhada realmente Pra ver se a gente achasse Meio que algum outro coisa de mod Ó, ó Essa flor aqui é de mod Vamos ver Mordi Comi Não deu nada Se eu tirar ela E comer O que acontece? Não acontece nada, velho Ah, mano, eu tô bolado, velho Sacanagem Não, eu tô achando Que eu já vou partir Pra tentar comer Meio que essas manoplas do infinito, né? Olha só, gente Simplesmente, como eu disse Hoje a gente tá aqui com dois tipos de manoplas do infinito diferentes, né? Temos essa aqui Que é uma manopla do infinito Que ela está sem Meio que as suas joias do infinito É tipo só a manopla mesmo Sem as joias E também temos Essa outra aqui Que ela já tem Meio que Tá vendo ali, ó? Tá tudo coloridinho nela e tudo mais Significa que elas estão Que aquela ali Ela tá já com as joias Na manopla, né? Então Eu vou comer primeiramente Essa aqui, ó Vamos ver, hein? 3, 2, 1 E... Comi Não deu nada, velho Não deu nada Então Mano, eu acho que chegou a grande hora, velho A primeira Eu já desconfiava que não ia dar nada, né? Porque, tipo assim É como se eu tivesse comido ouro Normal, né? Então, tipo É Normal, normal Vai, ó Mas aqui Tem realmente As pedras do infinito, velho Então Vamos lá, hein? 3, 2, 1 E vamos tentar Meio que comer A manopla do infinito Vambora Timo! Comemos E olha pra mim, velho Caraca, gente Ganhei os poderes Do Thanos Que tome, velho Ganhei os poderes do Thanos, mano Eita Ai, meu Deus do céu Tô usando o poder sem querer, velho Caraca, velho Fechou Comi meio que a manopla do infinito Que tinha as pedras E a gente transformou no Thanos Aqui no Minecraft, velho Caraca, velho Olha pra mim, mano Nossa, que louco, velho Que louco Tá Meu Deus do céu, mano Tá, fechou Viramos o Thanos aqui no Minecraft Então significa que se você aí Tem esse mod aí em casa E comer Meio que uma manopla do infinito Com as pedras do infinito Você consegue se transformar No Thanos, mano Caraca, velho Tá, vamos fazer o seguinte, então Vamos testar os poderes Dessa manopla Mano, olha lá Ela Que isso Se eu apertasse esse dílio O que acontece Ah, ela troca de mão Beleza A manopla, ela simplesmente Consegue ficar trocando de mão Nossa, velho Top, top Se eu não me engano Não tinha isso No filme Ela foi feita por uma mão Mas aqui no Minecraft A gente consegue ficar trocando ela, né Beleza, mano Eu sei que eu consigo ficar Literalmente do tamanho do Thanos Eu consigo ficar maior, velho Eu consigo ficar maior Já tô maiorzão Eu tenho mais vida também Deixa eu ver aqui, ó Ah, Thanos Manopla do infinito Mano, vocês tem noção Que eu ganho o poder Da manopla do infinito Que eu comi E mais o poder do Thanos É dois poderes Tá ligado? Caraca, velho Ó Tá, eu consigo então Usar o poder O que que eu fiz? Ah, eu me diminuí Tá, fechou, fechou Ó Eu consigo usar aqui, ó O B Que o B Ele tem o poder Da joia do poder, né, mano Que é a joia roxa E a gente consegue Meio que destruir tudo Aqui, provavelmente Eu devo matar praticamente Em hit kill, velho Ó, vamos ver ali, ó 3, 2, 1 e Bom, é Hit kill, velho Hit kill, tá Eu tenho o N Que é a joia da realidade, né Que é a joia vermelha Que também consigo matar Em hit kill Deixa eu dar uma olhadinha Isso é isso aqui mesmo, velho Ó Tá, ó Realidade Poder Beleza Ahn Mano Fechou Deixa eu ver Eu consigo esse I, velho Nossa, olha pra mim Olha pra mim Olha o meu I Olha pra mim, velho Caraca, mano Começa a cair raios Vários raios, velho Ó, se eu mirar aqui Eu consigo matar uma ovelinha Tranquilo, velho Tranquilo, tá Deixa eu ver qual outro mod que a gente tem aqui Ó, o I O I de novo, o I Tá, eu troquei ali e tudo mais Agora eu consigo Meio que ter outro poder Será que eu consigo algum poder de voar, mano? Porque eu queria lutar contra um dragão Imagina só que top, velho Ó Deixa eu ver, ó O I Eu consigo pegar qualquer coisa E jogar pra longe, né Se eu quiser, ó Vai pra longe Meu Deus do céu Já era, porquinho Já era, já era, já era Caraca, velho Fechou Bem forte eu sou, mano Bem forte eu sou Tá, deixa eu ver Então Eu consigo também abrir um portal Olha só Pra dimensão que eu quiser Eu consigo Open portal Deixa eu colocar a dimensão 1 1 É 100 1 Abri o portal Olha pra isso, velho Eu consigo literalmente Abrir o portal do Thanos Aqui no Minecraft Ó, deixa eu fechar ele aqui Tudo mais Que eu não quero ir pra essa coordenada, né Tá Deixa eu ver Qual mais item eu tenho É, pelo jeito É esses os poderes que eu tenho, né Eu não tenho nenhum poder De voar Ah, velho Eu queria algum poder de voar, né Mano, ia ser louco Se bem que eu acho que A manopla do infinito Não dá Esses poderes É Pelo menos Não nesse mod aqui, né, gente Mas fechou, velho Ó, agora que a gente já tem Os poderes aqui, ó Mano, o que que é Nossa Eu vou ter que lutar Contra esses magos aqui, gente Fechou, velho O único jeito de eu sair, ó Não tem como eu sair Tá vendo? Por causa que fizeram Uma barreira aqui pra mim, mano Ou seja O único jeito de sair desse lugar É lutando contra esses magos Então fechou, mano Vamos testar a nossa manopla aqui, ó Fechou Primeiro maguinho já foi Já usei um poder E já consegui ganhar de um, velho Ó, eu vou usar outro poder Toma Já tô usando outro poder, velho Cara, a gente comeu É uma manopla do infinito, filhão Eu sou forte Eu sou muito forte Ninguém peita, filhão Joga, joga aí Joga, joga, joga Não, você vai morrer de queda Só pra não ser bobo Toma Esse aqui vai morrer de queda Fechou, morreu de queda Ganhei até aqui uma paradinha aqui Tudo mais O que mais que tem? Tem esse mais esse? Deixa eu ver o que que eu posso fazer Com esse aqui, velho Eu vou usar a joia da realidade Pra vencer ele Toma Nossa, já acertei até o outro bicho, velho O outro bicho protegeu ele, ó Toma Poder da joia da realidade Toma, velho Venci todos, mano E agora eu consigo meio que sair Se eu quiser Neste lugar, né Na verdade eu preciso abrir Isso aqui, eu acho, ó Abrir, ganhei um anelzinho aqui Pá, tudo mais Daquele jeito Tá, e agora eu acho que eu consigo Não consigo? Vamos ver Ah, saí já, ó Fechou, mano Ó, e olha só que da hora, gente A nossa manopla De noite Ela fica meio que Mano, olha lá As joias delas Ficam muito realistas, velho Ficam muito realistas Na nossa mão, velho Resumindo Mano, comer a manopla do infinito Foi a melhor coisa que a gente fez, velho Que louco, mano Vencemos até uns bichos ali esquisitos ali Uns mago maluco da morte mortífera Tá, ó Mano, será que eu consigo Será que eu consigo comer esse anelzinho aqui? Tá É, não me deu nada Se bem que eu acho que agora, mano Tudo que eu comer, literalmente Aqui no Minecraft Não vai fazer, tipo Efeito nenhum, né Porque, literalmente, velho A gente tá forte e poderoso aqui no negócio Ó Eu queria mudar a realidade Pra deixar de dia, né Eu queria, no caso Usar os poderes Meio que Da joia verde ali, ó Que é a joia do tempo Mas, pelo jeito Só de você comer Essa manobra aqui Você não ganha todos os poderes Da joias, né Ó, no caso aqui Eu só ganhei da realidade Do poder É, da mente Eu acho que essa aqui é da mente, velho Olha só Da mente não Deixa eu ver Essa aqui, ó Essa aqui é qual será, mano? Essa aqui eu acho que é Deixa eu ver aqui na minha mão Será que é azul, velho? Tem a do poder A da realidade A da mente Que é o visão Que é a amarela A da alma Que é a A laranja Cara, falta qual mesmo? Puxa, amarela A verde Que é a do tempo E a azul Que é a do espaço Ah, tá A azul é a do espaço Então a gente também tem O poder do espaço Que a gente consegue criar Meio que o portal Aqui pra ir pra várias dimensões, né Mas é o seguinte Ó, vamos fazer o teste Então aqui agora Meio que no bioma De De Vampiro O que será que acontece Se eu meio que comer o vampiro Se bem que aqui é muito Ó, tem um vampiro aqui, ó Vamos tentar morder ele aqui, ó Vamos morder o vampiro O que será que acontece Se a gente comer o vampiro? Será que a gente vira um vampiro? Na verdade não A gente mata o vampiro, velho Caraca, velho É porque, velho Acho que nenhuma coisa Que eu comer agora Vai fazer diferença, mano Porque literalmente A gente já tá muito forte Ih, vocês queriam Batalhar comigo? Então vem Então vem, filhão Toma, toma Não esquece que eu também Sou super forte agora Porque eu sou o Thanos, né, parça? Ó, toma Toma, velho Caraca, eu consigo vencer Qualquer um facilmente Ó, sangue Eu posso comer sangue Beleza, tá vindo mais, velho Tá vindo mais, velho Ó, eu vou ganhar desse aqui Só no soco Toma, toma Beleza, só no soco Só no soco Mano, será que eu consigo virar um Mano, eu me infectei Com vampiro Vou virar um Thanos vampiro, velho Tô nem aí, velho Vou virar um Thanos vampiro Vamos ver Toma Joia da realidade Joia da realidade Joia Do poder Já ganhei de todos? Não, ganhei agora Caraca, velho Que louco, mano Que louco Fechou, gente Velho Basicamente é isso, mano A gente consegue Meio que esses poderes Se você comer Meio que a joia do infinito Mano, deixa eu até sair desse lugar aqui Que esse lugar aqui é muito Muito escuro, velho Pelo amor de Deus Não dá pra... Nossa, não dá pra ver nada, velho Literalmente não dá pra ver nada Fechou, fechou Eu queria literalmente Encontrar Será que eu consigo encontrar? A dimensão 1 100 100 100 Não, porque eu vou colocar mil Fechou Vamos lá Abri o portal Mano, eu vou entrar nesse negócio E vamos ver se a gente dá de cara Talvez Com o dragão Que isso? É, beleza Eu fui pro fim Meu Deus Ai, eu vou morrer Eu vou morrer, mano Eu vou morrer porque eu não consigo usar O poder de Teletransporte, mano Ai, que raiva, velho Que raiva Mas será que eu vou perder a minha manopla, mano? Será que eu vou perder a minha manopla agora? Porque, tipo, eu vou morrer, né? Se bem que eu tô imortal aqui, ó Tô morrendo pra sempre, velho Literalmente eu tô morrendo pra sempre Vou até me dar barra kill Barra kill Porque, literalmente Não dá pra fazer nada Mas a gente chegou, tipo Lá no fim, se eu quiser, mano Olha isso Dá pra gente zerar o Minecraft Eu só meio que coloquei a coordenada errada, né? Será que se eu colocar a coordenada, então Meio que... Vamos lá 1 Não 1 100 1 1 Open Vamos ver, velho Eu quero tentar vencer Beleza, velho Vou vencer o Ender Dragon Vou vencer o Ender Dragon, velho Só com os poderes aqui, ó De comer a manopla do infinito Não tô conseguindo acertar ele Pera Não tô conseguindo acertar ele Deixa eu ver Ah, velho Ele tem que chegar pra perto de mim, gente Tá, eu vou tentar meio que quebrar Será que eu consigo quebrar? Quebrou 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 Vamos Vem, vem, vem Vem, vem Ah, velho Não tô conseguindo acertar ele Beleza Beleza Ah, velho Não tô conseguindo acertar ele, gente Não tô conseguindo acertar ele Tá, o que que eu posso fazer aqui, então, mano? Eu posso utilizar Meio que o poder De raio, será? Será que de raio acerta ele? Ah, não Mas ali, ó Tá, mano Meu Deus do céu, velho Eu vou ter que acertar esse poder aqui mesmo, ó Tá, calma aí Calma aí N ali, ó Deixa eu ver se eu vou acertar Acertei Vou acertar ali N Mas será que eu mato ele assim? Toma, ó Eu acertei bastante dano nele lá, ó Vocês já viram, né? Tá, mano Nem esse poder aqui do dragão É tão forte quanto o meu poder, velho Você tá maluco, gente Calma aí Vem, dragão Foi Matei mais um Deixa eu ver se eu acertar ele Se dá muito dano Tá, é Dá um daninho considerável aqui, né? Um daninho considerável Tá, a questão é o seguinte, velho É que eu preciso Chegar nesse lugar aqui, mano, ó E aí que tá, velho É muito ruim Eu vou fazer a seguinte coisa, mano Eu vou fazer Eu vou prender ele Que eu acho que é mais fácil, né, gente? Deixa eu prender aqui o O Ender Dragon aqui, ó Pera aí Prende o Ender Dragon? Ah, na verdade ele veio pra mim Deixou Vou pegar ele aqui, ó Prende o Ender Dragon E aperta aqui, ó O poder de Soltar aqui o poder nele, ó Calma Ó Mano, mas ele não vai morrer Ah, que ódio, velho Que ódio Deixa eu ver assim, ó Será? Não, se ele não vai morrer também A gente tem que destruir os totens dele, velho Mas, mano Seguinte, gente Eu não vou finalizar aqui o Ender Dragon Porque eu não consigo utilizar Todos os poderes Da Joia do Infinito Igual eu pensei que eu Talvez conseguiria Se eu comesse A Manopla do Infinito, né, mano? Mas É basicamente isso que acontece A gente fica praticamente imortal Só que a gente não consegue Todos os poderes Só de algumas joias, né? Então Se vocês gostaram desse vídeo Onde literalmente a gente comeu A Manopla do Infinito Com todas as joias Deixe o seu like E se inscreve aqui no canal Tá bom, gente? Porque eu vou finalizar o vídeo por aqui Um grande abraço E é nóis Falou e tchau E é nóis